Olá Cláudia, boa tarde. Boa tarde para você que acompanha o Jornal da Guanaré. A Polícia Militar de Caxias efetou uma apuração no final de semana e chegou a ter uma residência na região do José Castro, onde conseguiu desmantelar uma quadrilha que praticava vários assaltos e também levavam para essa residência os veículos roubados. Foi o que destacou, na manhã de hoje, o Major Krajewski em entrevista coletiva. O nosso serviço de inteligência já havia mapeado essa rota de fuga, uma casa que funcionava como desmanche também de motocicletas e que eles levavam o material do roubo ou do furto para essa residência e lá negociavam a venda, o desmanche de peças para outros lugares da cidade e também fora da cidade. A polícia chegou até o local através de denúncias. O serviço de inteligência conseguiu identificar a casa e prender quatro pessoas. São quatro criminosos, dentre eles dois conhecidos da Polícia Militar e da Polícia Civil com passagem por tráfico de entorpecentes, passagem também por homicídio e nós conseguimos fazer a prisão desses elementos e por lá também tinha uma moto roubada, conseguimos fazer a pressão dessa moto roubada. Ele também destacou alguns cuidados e orientou a população em relação a como evitar os assaltos e roubos de veículos pela cidade. Nós temos orientado não só os donos de estabelecimentos, mas também em redes sociais, as pessoas, em redes televisivas, a ter cuidado com seus veículos. Não colocar, não deixar seus veículos em locais ermos, distantes do estabelecimento comercial a qual a pessoa vai fazer sua refeição ou vai adentrar em um ambiente festivo. Então deixe seu veículo em local seguro, em local mais próximo de você e local que tenha visibilidade, que tenha iluminação, porque a maior parte desses roubos e desses furtos acontecem na parte noturna por ficar mais fácil a vida do criminoso. Com imagem de Júnior Leite e Jardel Meida para o Jornal da Guanaré. Estou com você, Cláudia.